Pega suas mãos aos céus Quem tem louvor para dar ao Senhor nesta noite? Quantos de nós aqui já passamos por tempos escuros? Aonde nós achamos que não teria solução E que estávamos sozinhos? Mas em todo o tempo Deus estava com você Ele nunca te abandonou Só o fato de você estar aqui neste culto Você já é um vencedor Vire para alguém que está no celular e diga Você é um sobrevivente Eu sou um sobrevivente Declare, eu sou um sobrevivente Eu sou um sobrevivente Declare com convicção Eu sou um sobrevivente Só o fato de estar aqui Eu sobrevivi Você sobreviveu Não foi pela força da tua mão Mas foi pela força do Deus Onipotente Você é um sobrevivente Glória a Deus Deus É refúgio E fortaleza Para nós Foi através da força dEle que nós estamos aqui É através da chance que Ele nos deu Que nós como igreja estamos aqui E quando achamos que estaríamos sozinhos Ele falou Eu vou para com o Pai Se assentarei na destra do Pai Mas enviarei o Consolador Para que esteja com vocês em todos os dias Até a consumação do século Será que você pode ligar suas mãos e louvar ao Senhor por isso? Porque você não está sozinho Aleluia 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 O que tenho Entrega a Ti O meu melhor Eu dou A Ti Faça a Tua vontade Só Tua O que tenho Entrega a Ti Meu melhor Meu melhor Eu dou Eu dou A Ti Faça essa oração Só Tua vontade Só Tua vontade Só Tua vontade O que tenho O que tenho Entrega a Ti Pega as Tua Pega as Tua mãos aos céus Pega as Tua mãos Você pode erguer as mãos Eu dou Entrega este louvor E essa adoração a Ele A Ti Faça a Tua Faz Tua vontade Só Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade Só Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade Só Tua vontade Declare isso Faça a Tua vontade Faça a Tua vontade Faz Tua vontade Declare Faça a Tua vontade Só Tua vontade Faça a Tua vontade Tua vontade Faz Tua vontade Só Tua vontade Faz Tua vontade Faz sua vontade Só tua vontade Faz tua vontade Declare só tua vontade Faz tua vontade Faz tua vontade Faz tua vontade Faz tua vontade Te dou o melhor de mim 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 O que tenho entrego a Ti E o meu melhor eu dou a Ti Faça a Tua vontade Sou Tua vontade, ó Pai Faz Tua vontade aqui Sou Tua vontade, ó Pai Te dou o melhor de mim Te dou o melhor de mim Declare isso Te dou o melhor de mim A igreja declare Te dou o melhor de mim Te dou o melhor de mim Te dou o melhor de mim Pega as suas mãos, declaro, declare Pega a sua mão, grupo de louvor, declare Te dou o melhor de mim Não é para mim, mas é para o Senhor Te dou o melhor Te dou o meu melhor Te dou o meu melhor Senhor Te dou o meu melhor Declare meu Cristo Meu Cristo Meu Cristo Meu Rei Pra sempre Te dou Te dou o melhor De mim Te dou o melhor De mim Meu Cristo Meu Rei Prazer Te dou Te dou o melhor De mim Te dou o melhor De mim Meu Rei Meu Rei Pra sempre Pra sempre Te dou o melhor De mim Te dou o melhor De mim Meu Cristo Meu Cristo Meu Cristo Meu Cristo Meu Rei Meu Rei Pra sempre Te dou o meuικά Te dou o melhor Te dou o meu melhor Te dou o meu melhor Te dou o melhor De mim A louvor aqui A louvor aí embaixo Meu Deus, quão grande és tu Quão grande és tu Senhor Meu Deus, quão grande és tu Meu Deus, quão grande és tu Declare isso Meu Deus, quão grande és tu 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 É só isso Meu Deus, quão grande és tu 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 Quão grande és tu Quão grande és tu Aleluia 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 Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Com tronjas tu Aplauda o Senhor Aplauda Ele Quão grande és tu Senhor Quão grande és tu Senhor Dê a Ele louvor, dê a Ele glória, dê a Ele aleluia Quão grande é o meu Deus A morte não deceve Os pregos não deceve O bateiro Nada, nada pode deter o meu Deus